Por esta altura e à imagem dos últimos 14 anos, teria sido o arranque de mais uma edição do Agitagda Art Festival. De forma a garantir o cumprimento das medidas de segurança e de saúde pública de combate ao Covid-19, o evento teve de se reinventar. Agda Drive-In foi assim o nome dado a um evento de três dias que trouxe à cidade de Agda milhares de pessoas ansiosas por atividades culturais, dentro dos seus carros e em total segurança. Traduzido em língua gestual portuguesa, foram três dias de muita comédia, música e cinema, um evento que juntou mais de mil carros junto ao Parque de Estacionamento do Mercado Municipal. Estou a achar deste espetáculo assim dentro do carro? Não está claro! Já uma vez tinha assistido? Não, não, é a primeira vez. Mas estou a gostar bastante. A interação é diferente? Sim, sim, sim. Muito bom. Tudo muito bom. Para mim está a ser uma experiência nova, mas até a ver, estou a gostar. E trouxeram o Feminhe e tudo para assistir ao espetáculo? E eles também estão animados? Estão a achar? Estão a achar fantástico. Os artistas por acaso são da minha zona, estou a gostar bastante e acho que é um evento que devia-se fazer mais vezes. Para quem faz comédia é muito diferente. A reação, não se houve muitas vezes. Pedi às pessoas para abrir as janelas e para apertar quando estivessem a gostar ou que acendessem os máximos, mas é muito diferente. Para quem faz comédia temos que encontrar um ritmo com o público durante as atuações e não ouvindo as gargalhadas ficamos bocadinho. Mas de resto, achei que está espetacular. 400 carros, muita gente. Houve muita gente a apitar, parecia que estava no meio de trás. Só que é um caso estranho, porque nós mandamos as piadas e não se houve a reação do público. Ouve-se buzina delas e vê-se máximos. Então, pronto, uma pessoa tem que imaginar na nossa cabeça, ah, vocês estão a rir muito, se calhar não riram nada, mas se calhar foi um desastre. Mas uma pessoa meteu umas musiquinhas e tal e pronto. E dá para ver como as pessoas estão dentro dos carros e não estão de máscara. Pelo menos dá para ver o sorriso das pessoas, que já é uma felicidade. A manifestação de interesse não deixa de haver. Está cheio de carros. E a participação das pessoas também não. Aquilo que tínhamos em aplausos temos agora em buzina delas e em sinais nulos. É uma nova realidade, mas é uma realidade muito interessante e que nos desafia a nós. Para procurar novas formas de chegarmos à reação. Olha, sinto-me um autêntico peão na passadeira. E agora não resolveu ir embora. Então, bom, é sério, é uma sensação muito diferente. Mas eu acho que o espírito está lá, de acordo com isso. Eu acho que o pessoal, tanto estava a precisar disto dentro do carro e fora do carro, como nós em palco ou sem ser em palco. Porque, pá, olha, gostei muito. Vou ser sincero contigo, gostei mesmo muito. E é uma experiência... Posso ter vários adjetivos para ela, mas é meio bizarra. Mas também é divertida, porque vai ser provavelmente o único, não é? Assim que esta cena da pandemia passar, nunca mais vamos ter a oportunidade de tocar para carros, a acenar com os limpa-parabrisas e com os máximos e com os quatro piscas. Foi fixe. Eu curti bem. Porque gosto do grupo e porque é uma forma diferente e gostei e quis vir com os meus filhos. É diferente. É óbvio que não é bem a mesma coisa, mas é interessante também. E está a ser interessante a interatividade que se está a criar entre ele, o Tatanka e nós próprios. Está espetacular. Está tudo impecável. Desde o concerto, às regras de segurança, tudo espetacular. Muito bom. Parabéns. Adorei o dia de ontem. Pois não é um dia tão produtivo, mas acho que foi uma boa iniciativa por parte da Câmara. Eu acho uma iniciativa bem interessante. Dá para qualquer idade e até agora estou a gostar muito. Estamos a passar uma época completamente diferente. Estaríamos a começar ontem o Ajeitagem 2020. Não é possível, tendo em conta a pandemia e aquilo que estamos a passar. Mas tivemos que reinventar tudo isto. E se queríamos dar alguma coisa ao público de Agda e não só, mostrar que a Agda continua viva, que a Agda continua a querer promover a cultura. E arranjámos esta forma de mostrar a tanta gente que é possível fazer coisas diferentes. Ontem tivemos aqui 400 carros. São quase 1.200 pessoas que estiveram a assistir a um concerto de humor fantástico. Hoje estamos aqui com os Black Mamba. A seguir iremos ter um DJ e amanhã temos o cinema ao ar livre e em sistema drive-in. É uma forma de fazermos as coisas, de proporcionarmos coisas diferentes a um público que está ansioso por ter cultura na rua. Portanto, foi a forma que o encontramos e está a ser um sucesso que toda a gente viu. Legenda Adriana Zanotto